Me leve a estação Me unta para o seu coração Tudo acaba como uma canção O tempo do amor passou Sem graça, sem calor Um vício que saturou Já faz um mês que cai Uma chuva forte E ainda estou pagando sem sorte Jaqueta de jeans surrada Cachicom e flósa arrastada Uma mala e dois pés na estrada Me leve a estação Um adeus, um aperto de mão Nosso amor, garota, foi em vão Já faz um mês que cai Uma chuva forte E ainda estou pagando sem sorte E ainda estou pagando sem Já faz um mês que cai Uma chuva forte E ainda estou vagando sem sorte Já faz um mês que cai Uma chuva forte E ainda estou vagando sem sorte Já faz um mês que cai Uma chuva forte Já faz um mês que cai Uma chuva forte Já faz um mês que cai Uma chuva forte Já faz um mês que cai